No século XIX, um homem visionário deu início a uma trajetória que mudaria a história do Brasil. Irineu Evangelista de Sousa foi comerciante, armador, industrial e banqueiro brasileiro. Ao longo de sua vida, contribuiu com a industrialização do Brasil no período imperial. Como reconhecimento pelo seu trabalho, recebeu o título de barão e depois de visconde de Mauá. Ele se tornou patrono da marinha mercante, do empreendedor brasileiro, dos transportes e do atual Ministério da Infraestrutura. Foi ele que levantou os primeiros estaleiros, os primeiros trilhos ferroviários e a primeira rodovia pavimentada do país. Também foi o responsável pela inauguração da estrada de ferro Dom Pedro II, em 1858, atual central do Brasil. Realizou a construção da estrada de ferro que liga Santos a Jundiaí e a instalação de cabos telegráficos submarinos ligando o Brasil à Europa em 1874. Hoje, 162 anos depois, o Mifra continua levando adiante os ideais do Barão de Mauá. No ano em que é comemorado os 200 anos de independência do Brasil, o Ministério da Infraestrutura tem orgulho de fazer parte dessa história, que contribuiu tanto para o desenvolvimento do país. O Mifra segue desenvolvendo e conectando o país de norte a sul, de leste a oeste, por rio, terra, céu e mar, com ações que mudam os rumos do país e, assim, contribuindo para um país cada vez mais próspero e independente.